Resolvi filmar essa pirâmide porque aconteceu um fato muito interessante com ela. Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo, mas ela ficou muito translúcida, muito transparente, muito suave, o tom de violeta. Dá para a gente ver perfeitamente o interior dela, as ametistas, desculpe, turmalinas que foram colocadas ao redor, se movimentaram um pouquinho por causa da resina. Mas o mais interessante, não vai aparecer no vídeo, é que o cristal que tem bem no meio sumiu. Muito legal. Ficou apenas aparecendo o contorno do cobre que eu coloquei. Mas a câmera não pega, que pena. Ficou muito bonito. Com o espaço vazio no meio, com o cobre, que é onde está o cristal, mas ele não aparece para visualização. Dá para ver bem vagamente ali. E assim, por causa do ângulo, não vai aparecer. E lá está o cristal, na câmera não funciona. Ficou muito bonito. Mais uma pirâmide, e lá. Muito bom.